E já que eu tô na TPM, eu mereço terminar o vídeo assim, né gente? Melhor coisa do mundo! Olá, gurias e guris! Hoje eu me propus o desafio de ir no mercado e comprar tudo que tava faltando aqui em casa, gastando só 20 euros. Normalmente, no final de semana, a gente faz uma compra grande pra durar a semana toda aqui em casa. Só que às vezes essa compra acaba durando mais do que uma semana, e aí eu preciso ir no mercado só pra comprar aquelas coisinhas que estavam faltando. E eu vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei e quanto custou cada coisa. Aí a minha produção, que no caso sou eu, vai somando os valores aí na tela pra vocês verem como foi e que realmente cumprimos o objetivo de 20 euros. Eu comprei pão, esse pão é simples, aquele pão de leite comum, e ele foi 1 euro e 9 centavos de euro. Comprei dois negócios de cebolinha, e eu digo negócio porque eu não sei como é o nome disso aqui inteiro, e tava em promoção os dois por 1 euro. O famoso Strap Waffle, que o João ama comer, esse aqui é dos caramelo, e custou 1 euro e 49 centavos de euro. Uma dezena de ovos orgânicos ou de colônia, eu não lembro mais como é que fala, mas são aqueles ovos mais saudáveis, custa 2 e 9. Eu encontrei vergamota no mercado hoje, decidi comprar pra experimentar, por isso só comprei duas, né? Porque daí se for bom eu posso comprar mais. E as duas deu 66 centavos. Como eu gosto de praticidade, eu acabo comprando bastante coisa pronta. Eu sei que não é a coisa mais saudável do mundo, só que realmente no dia a dia, no almoço, eu nem sempre tenho vontade e disposição de cozinhar uma coisa muito complexa, e às vezes na janta a gente tá muito cansado, que é algo rápido. Por isso eu comprei essa caixinha aqui com 4 hambúrgueres, e custou 79 centavos. E eles são muito gostosos mesmo. Esse aqui é o molho branco que eu costumo usar pra fazer comida. Aqui eu não encontro aqueles molhos de caixinha como tem no Brasil, tipo molho branco, molho 4 queijos, molho de estrogonofe. Isso aqui é só um líquido branco, digamos, que dá a textura de molho pra comida que tu tá fazendo. E aí tu tempera e coloca o que tu quiser, então ele não tem gosto. E aí é muito prático, e a gente tem sempre isso aqui em casa, porque a gente usa pra tudo. E custou 75 centavos. Outra coisa que nunca pode faltar nessa casa é massa. E um pacote de 500 gramas de massa, tipo fuzile, custou 89 centavos. Isso aqui são linguiças ou calabresas, defumadas, sei lá. Eu só sei que o João adora e come isso daqui assim, num dia. Por isso eu comprei também. Custou 1,59. Um pacote de 1 quilo de batata frita congelada, para fritar de forma super rápida e prática, custou 75 centavos. Gente, 75 centavos, tá? É muito barato. Um peito de frango inteiro, custou 3,45. E eu lembro que isso aqui no Brasil, eu não conseguia comprar por menos de 6 reais. Então é uma diferença de preço bem grande, vale a pena, porque é muito boa. Essa caixinha aqui vem com 5 barrinhas de cereal, que é a melhor barra de cereal que eu já comi na minha vida, de iogurte com morango, custou 1,19. E é muito boa, gente, sério. É muito boa. E o legal daqui é que os supermercados, eles normalmente têm a marca própria. Tipo, esse aqui é do Albert Heijn, que é um supermercado muito famoso aqui da Holanda. E aí esses produtos próprios do mercado costumam ser mais baratos. Isso é muito legal, porque tu tem a opção de tudo quanto é tipo de produto, por um preço muito mais baixo do que de marcas super famosas. O melhor chocolate do mundo. Gente, sério, eu amo esse chocolate num grau. É o meu chocolate preferido, é o melhor chocolate da vida. Sério, melhor chocolate. Kinder, te amo. Vem 16 barrinhas aqui dentro, e custou R$1,79. Por 16 kinders maravilhosos, perfeitos, incríveis. R$1,79. E por último, mas definitivamente, não menos importante, a gente tem aqui duas unidades de papel higiênico, que custou R$2,49. E no somatório desse negócio, temos aí 20 euros de supermercado. Eu comprei bastante coisa, comprei tudo que estava faltando aqui pra casa, e até um pouquinho mais. E agora eu quero saber de vocês, o que vocês conseguem comprar com R$20,00 aí no Brasil? Se tu já sabe o que tu compra com R$20,00, deixa aqui no comentário. Mas eu acho que vale muito a pena tu ir até o mercado, e tentar comprar as coisas essenciais, as coisas que tu realmente precisa em casa, e ver se tu consegue fazer isso com R$20,00. E é claro, depois me conta a tua experiência, como é que foi. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Essa aqui foi uma maneira que eu encontrei de mostrar pra vocês, o que eu normalmente compro no mercado. E também mostrar quanto custam as coisas, porque muita gente me pergunta se as coisas aqui são caras, como é o custo de vida aqui. E por isso tudo que eu comprei no mercado, com R$20,00, já dá pra ter noção do quanto que tu gastaria se fosse viver aqui. E se vocês gostaram, e querem mais vídeos assim aqui no canal, não esqueçam de curtir muito. Te inscreve no canal, se é a tua primeira vez por aqui. E ativa o sininho de notificações, pra tu ser avisado sempre que tiver vídeo novo, tá? Porque às vezes o YouTube esquece de avisar. e me segue nas redes sociais, principalmente Instagram e Snapchat. Eu vou ficar te esperando por lá. E era isso, gente. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau! E aí